No estande das estrelas, Mercedes-Benz, lógico, a grande estrela que brilhou mesmo foi a série especial do Actros. A Mercedes-Benz, em seu mega estande, aproveitou o salão para apresentar sua linha de veículos 2018, incluindo séries especiais, novos padrões de cores com acabamento fosco e pacotes de serviços dedicados ao cliente. Essa feira realmente é uma feira que a gente se preocupou muito de dar conforto, de trazer inovações que vão facilitar muito a vida do motorista. Vamos começar falando o que a gente tem aqui de especial. Primeira coisa, a gente está aqui na frente de um Actros, a gente resolveu fazer uma série especial do Actros, então é o Actros em comemoração à 21ª edição da FENATRAN e uma homenagem muito especial, um grande sucesso de vendas que a gente teve, que é o nosso L1111. Lendário, né? Lendário. Lendário, realmente ele foi o precursor do 1113, que é outra lenda muito grande na nossa história. Se a gente somar as vendas do 1111 com o 1113, a gente vendeu mais de 240 mil unidades, quer dizer, realmente é um volume imenso. Ou seja, foi um sucesso de vendas. Em homenagem a esse sucesso de vendas, que a gente resolveu trazer também para o nosso outro sucesso de vendas atual, que é o nosso Actros, a gente resolveu trazer uma série especial, se baseando justamente nessas características do caminhão antigo. Que são basicamente a cor verde, que ele se consagrou, o L1111 se consagrou nessa cor verde. E uma peculiaridade que ele tinha, que era o veículo pintado de vermelho, o chassi pintado de vermelho, a gente trouxe também para esse Actros. É uma versão Mega Space, é uma versão realmente top de linha, com todos os acessórios. Ele tem todo um pacote de segurança, quer dizer, ele tem retarder, ele tem o sensor de leitura de faixa, ele tem o controle de proximidade ativo, ele tem o sistema de frenagem ativa. Quer dizer, então ele tem realmente um caminhão top de linha, que está homenageando esse nosso sucesso de vendas. Então isso no Actros, o Actros de série também incorporou algumas novidades. Ele tem um novo piloto automático, piloto automático tradicionalmente é um piloto automático que tem um foco muito grande no desempenho. Esse nosso piloto automático, ele foi ajustado para ter um foco no consumo de combustível. Então ele consegue utilizar, por exemplo, quando você está descendo uma serra, ele aproveita a inerça do caminhão e ele vai atingir a velocidade com o uso da inerça do caminhão. Com isso ele vai ter um consumo otimizado. Isso estimula ao motorista que trabalha muito com foco no consumo a usar mais o piloto automático. O Actros também, ele tem um design novo, ele sai na frente dele, ele sai com a grade toda pintada na cor do veículo. Isso era um pedido dos nossos clientes. Muitos deles vinham pintando os veículos que saíam de fábrica nessa cor. E agora a gente então resolveu incorporar isso na série. Depois a gente tem uma novidade muito grande no Acelo. Eu acho que é uma das grandes novidades do segmento. O Acelo traz a cabina estendida. A gente tinha uma solicitação dos clientes, principalmente que tinham uma estatura muito grande. Em relação à ergonomia, eles não conseguiam acertar a posição ideal do banco. E agora com 180 milímetros a mais, que é essa extensão da cabina, uma pessoa de 2 metros, 2 metros e pouco também pode se sentir muito confortável lá dentro. Falando em conforto, o Acelo também está trazendo banco pneumático como opção e câmbio automatizado. Agora passando para os veículos Atego. Nos veículos Atego a gente está trazendo o pacote robustez. A gente já conversou sobre ele algumas vezes no passado, já apresentou. Mas de qualquer forma, nessa Fenatran a gente está reforçando isso. É um pacote de para-choques, a escada lateral, protetor de cárter. É um pacote que traz uma robustez maior, que permite a uma aplicação, quando você está operando em uma estrada de chão, quando você está operando em uma condição muito crítica, você pode ter um veículo muito mais adaptado, com um ângulo de entrada muito melhor, mais elevado. A gente pode colocar também o pneu 295 misto, ou seja, se você trabalha em uma condição mais rural, esse veículo está todo preparado para esse tipo de operação. A gente passou a oferecer também no veículo 4x2 a mola trapezoidal, que era uma demanda grande também de muitos clientes pela facilidade de manutenção da mola trapezoidal. Então ela passa a ser um opcional também. E para completar a linha do Axor, ele recebeu uma inovação muito grande, que é o rebaixamento do túnel do motor. Isso faz uma diferença enorme. Se você se colocar na posição ali do motorista, para ele acessar a região da cama, na hora que ele coloca o pé em cima do túnel, ficou muito mais fácil, ele está 100 milímetros mais baixo. Isso facilita bastante também a movimentação interna. Então alguém com a minha altura, eu tenho 1,73m, eu consigo ficar de pé em cima do túnel do motor. Até alguém com 1,78m não vai ter problema nenhum. Então a movimentação dentro da cabina fica muito melhor. Então o Axor hoje é um novo caminhão, ele ganhou também algumas peculiaridades. Então ele tem a chineleira, que a gente chama, que é onde você pode guardar o seu sapato quando você entra no caminhão, não quer que suje a cabina. Então você tem agora uma chineleira. A gente tirou o macaco, que antes ficava na região da cama, agora ele está num compartimento do lado de fora do caminhão. Isso também permite com que o caminhoneiro não suje a sua cabina. Então ela está protegida e está sendo utilizada para aquilo que ela foi feita, que é levar os pertences do caminhoneiro. E por falar em transporte de carga, por que não falar da linha Sprinter, que também marcou presença, reforçando ainda mais a versão especial, com itens de série. Para nós é uma super oportunidade e mostrar aqui o que a gente trouxe para os 20 anos e comemorar esses 20 anos com o nosso grande público aqui na FENATRAN. Série especial, 20 anos e também aquele novo sistema que evita o tombamento da Sprinter. Como é que o público está recebendo essa nova tecnologia como um primordial, nesse caso, é a segurança. Zaneto, a gente tem tido muito feedback positivo. O que os nossos clientes falam quando eles vêm é que é muito importante a segurança pelo fator de vida, seja no volante ou seja dentro do furgão, do chassi ou da nossa van de passageiro. E claro, nós temos alguns vídeos que mostram o efeito com e sem o nosso sistema exclusivo de estabilidade, que é o ESP 9.1i, e realmente faz a diferença em uma situação de emergência. E os nossos clientes veem isso, veem com os brilhos nos olhos e reconhecem aí que essa tecnologia traz um valor agregado, seja para evitar um acidente ou preservar as vidas de quem está dentro aí da nossa linha de comerciais leves. Não teve quem visitasse o estande e não se encantasse com as modernas e confortáveis cabines dos caminhões. Eu costumo sempre dizer assim que conforto, muita gente pensa que é luxo, mas na verdade conforto não é luxo. O motorista que esteja dirigindo de forma confortável, ele chega no final do dia se sentindo muito melhor, ele vai dirigir com mais segurança, ele vai dirigir com mais eficiência. Então a gente não enxerga conforto como luxo, quer dizer, a gente procura oferecer soluções e acho que os nossos bancos são a melhor expressão disso, soluções que façam com que o motorista possa efetivamente trabalhar numa condição que permita que ele chegue no final do dia trabalhando com segurança e numa condição ergonômica que ele esteja se sentindo bem. Qual será o caminhão perfeito, Marcos? Porque sempre tem um caminhão que está 5% mais econômico, 1% mais econômico, 5%, 6%, 7%, sempre tem uma melhora. O ideal que é não consumir nada, o que seria isso daí? Olha, na verdade isso é uma constante, a gente tem sempre, a gente coloca metas para a gente e vai sempre buscando. Acho que o caminhão perfeito não existe, eu entendo que na verdade o caminhão, essa nossa área de atuação no transporte rodoviário é uma área que vai evoluindo, a gente tem que sempre trabalhar com isso. A gente até toma muito cuidado, a gente fala de inovação, mas é passo a passo. Então eu acho que um caminhão, principalmente porque a gente sabe que quando você compra um caminhão, esse caminhão vai ficar com você 5, 6, 7, até 10 anos. A média de idade do caminhão no Brasil é 20 anos a operação. Então você tem que ter um caminhão que aplique, acho que o fundamental seja um caminhão robusto, um caminhão que aguente, um caminhão que tenha disponibilidade, um caminhão que não quebre. E por isso a gente tem que ir evoluindo pouco a pouco, quando a gente tem maturidade da solução, a gente incorpora sem prejudicar esses elementos. Legenda Adriana Zanotto